Dá uma voltinha à câmera, vem pegar a loloca dela, vem pegar a loloca dela de cima, embaixo. Ai, mamãezinha, tá muito gato. Obrigada por me chamar, mamãezinha. Imagina, mãe. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tá bom? Tá feliz de estar aqui, mãe, no TVZ? Muito, muito feliz. Do mês do orgulho, tá orgulhosa? Eu tô orgulhosa, eu já tô orgulhosa. Não vou mentir, não vou mentir que eu tô orgulhosa. Amiga, é o seguinte, eu tô amando a tua participação aqui, até porque a gente já é amiga a longa, de longa, longa data, desde a época da faculdade. Sim. Lá de Uberlândia. Lá de Uberlândia, UFO. Tu lembra daquela época, mamãe? Eu lembro, eu lembro de muitas coisas. Deixa abaixo, que hoje você vai contar muitas coisas aqui pra gente. Mamãe, e eu tô sabendo que você lançou o seu álbum novo, Her Mindy. Conta um pouco pra gente. É um álbum de um hyperpop, sabe? Sim, só sei. E eu misturo muitos ritmos brasileiros, muitos elementos brasileiros. E eu tô falando de várias coisas aí, descobertas novas, minhas, sabe? Tanto internas quanto externas. Sim. Entendeu? Com muita panelada, pra gente bater muito cabelo, bater muito peito. Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito fã dessa mulher. Inclusive, já escutei o álbum, todos os dias eu escuto. Soldambi é a minha favorita, se não cantar Soldambi… Sim, já até me mandou o vídeo rebolando o Soldambi. Se não cantar Soldambi hoje aqui no programa, já sabe. Mas já que a gente tá falando do teu álbum, e tu não veio aqui à toa, linda desse jeito, canta pra gente. Canto, com certeza. Quebra tudo, mãezinha! O microfone é esse? Tem mãezinha ali, ó. O céu, aqui. Cadê o microfone de um? Cadê o número? Bora! Vai, mãezinha. Ai, vou dar uma palinha em Soldambi pra você, tá bom? Uma palinha, uma palinha, uma palinha de Soldambi, que eu amo. Sabendo que a senhora vai entrar em turnê agora. Sim, vou entrar em turnê com o Her Mind, com esse meu álbum. E vai ser assim, delicinha, eu vou viajar o Brasil inteiro. Então se preparem, que já já eu tô aí na sua cidade. Eu ouvi dizer que também tem show fora do Brasil. Vai ter, vai ter. Vamos aí jogando. Se não tiver, eu vou ficar triste. Meninazinha, então, ó, se você ainda não escutou o Her Mind, tá em todas as plataformas digitais. Agora chegou a hora da gente brincar. Tá preparada? Tô preparada. O nome do jogo é Trancando Corações. Eita, que a minha produção chegou muito rápido na bancada. Mãezinha, é o seguinte… Ai, um montão de cadeado, a divulgação tá pesadíssima. Sim, aqui no Multishore é assim, vamos lá. A divulgação não pode parar, não pode morrer. Esses Corações representam eu e você. Tá. Eu vou te falar algumas situações. E a gente vai escolher se a gente deixa destrancado ou se a gente tranca o coração. Quando eu deixo destrancado… É porque você não… Não quero. Não, trancado, a gente quer. Trancado, quero. Ah, tranquei, a gente não quer. Não quer, trancou. Trancou fora. Gente, desculpa que eu fiquei um pouco nervosa. Trancou, não quer, deixei destrancado. Deixei a oportunidade aí, em aberto. É isso, vamos lá. Vamos ver a situação no telão, quebra tudo. Quando vocês saem, o boy é ótimo e atencioso. Mas no zap, ele só responde quando quer. Pode ficar dias sem dar um oi. Parece um que eu conheço, não vou trancar, bom. Também não vou. Quer dizer, vou trancar sim. Vou trancar, vou trancar. Olha, vou trancar, não acho que… Acho que a gente tem que… Não é assim, responde quando quer também. A gente não faz o que quer, não é assim a vida. Não, amiga… A vida não é assim. Se você quer continuar o diálogo com a pessoa, você tem que responder. Mas acontece isso contigo direto? Tu que é gata desse jeito, cofuda, loira… Amiga, acontece demais, acontece. Popstar. Popstar. Gente, um recado pra você. Se você quer começar um engagement com alguém, responde, amor. Poxa, não é tipo, responde toda hora, responde na hora. Não é também… Mas tipo, o tempo que você tem pra responder, responda. Dê atenção, se você quer. Sabe o que é? Que tem gente que faz esse joguinho de estou indisponível. E comigo não rola. Não, comigo também não. Conhece o bloco da Pabllo. Eu leio essa coisa de estou indisponível como não quero. E aí eu paro de mandar mensagem. Conhece o bloco da Pabllo? Então segura. Ele tá comendo solto. Próxima. Ele é fofo e adora fazer… Adora fazer vozinha de bebê. Ah, tá, vozinha! Ai, gente, deixa aberto. Deixa aberto também. Eu gosto. Não me incomoda, acho fofo, acho todo. Acho até um de carinho. Olha, meu amor, o cadeado tá aberto pra você sempre. Até porque eu também faço um pouco de vozinha de bebê. Amiga, quem não muda a personagem na frente do homem… Fala pra gente sua vozinha. Fala que você é na frente do que você é aqui comigo. Na frente do aquele homem que tá no seu chameguinho, no seu cungotinho. Não sou a mesma coisa, gente. A personagem, ela dá uma adocicada. Olha, fala sua vozinha de bebê. Eu já vou pra uma coisa, mas assim… Elas não falam com ele. Não posso mostrar, gente. É, poxa, acaba de vendar o segredo assim. Então, não pode. Próxima situação. Você estava em turnê numa cidade distante e teve uma noite perfeita com o boy Magia de lá. Mas não tem a menor ideia de quando vai vê-lo de novo. Ai, gente, isso acontece sempre. Eu deixo destrancado. Eu vou deixar destrancado. Até porque… Amiga, como que… Se ele puder voltar, como que ele vai voltar se eu estiver trancado? Então, não dá. Deixo destrancado também. Porque a gente não pode deixar também as adversidades. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso acontece muito com a gente. Gente, falar um segredo pra vocês. Tem que deixar… Olha, gente, quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente leva a visita até a porta pra ela sempre voltar, entendeu? Ah, isso tem uma bada, amiga. Mas aí… Então, a gente não pode fechar o cadeado. Mas ali no caso… Tem que deixar o cadeado aberto. Mas ali no caso, acho que não vai voltar. Porque a gente tem várias… Várias… Não, nesse caso, gente, é assim… Ele é o boy daquela cidade. Então, quando for lá, vai ser ele, entendeu? Tá tudo bem. É, o combinado não é caro. Tá de boa. Venham! Próxima situação. Ele diz que ama muito, mas tem ciúme até… Ai, que escoragem! Ah, não. Comigo não… Eu vou fechar, mas comigo não tem nem possibilidade. Eu vou trancar, viu? Vou fechar. Eu acho que é assim, amor… Você me conheceu com o meu trabalho. Eu tenho os meus fãs, eu tenho a minha vida. Se você quer deixar que eu faça… Faz parte do negócio. É, quer que a gente pare. Poxa, aí você vai… Tu vai dar o mesmo tanto de play? Não. Tu vai encher o show, você sozinho? Não. Não vai. Gente, é uma coisa que eu falo, e eu e a Urias, a gente sempre conversa. Deem prioridade à carreira de vocês, viu? Sim, gente. Porque um belo dia, você vai acordar, a carreira vai estar lá. O boy, ó… Se done. Próxima situação. Ele é fofo e carinhoso na cama, mas não tem o mesmo fogo que eu. Ai, olha… Vai. Olha, eu… Ai, não sei, velho. Olha, no começo pode até funcionar. Mas vai chegar uma hora que não vai bater, entendeu? Então a minha dica é, aproveite enquanto der. Não podemos também deixar passar. E depois taca o cadeado, entendeu? Eu acho que é assim, é meio cadeado. Não é nem fechado, nem trancado. Vamos passar o cadeado, mas não vamos trancá-lo. Entendeu? Vamos deixar isso aqui um pouquinho… Porque isso acontece muito comigo. Às vezes o cara vem… E às vezes o boy atiça tanto… Não, não. Comigo é… Comigo! Comigo! Porque todo mundo sabe… É… Mas… Amiga, tem boy que chega com a gente e é isso. E tipo, atiça, atiça, atiça. Chega lá na hora, você pega e fala… Uai, mas cadê aquele lá que tava vindo aqui falar comigo no meu ouvido? É isso, amor. Então tem que deixar meio aberto, porque também tem hora… Dias de… E a mesma coisa é… Luta dias de glória. Não fique mandando mensagem. Não fique mandando mensagem no Instagram se você não quer realmente. Porque eu também não sou besta. A última… Leori. Você está apaixonada pelo boy e a coisa está ficando séria. Mas uma amiga conta que ele é muito galinha. Olha… Depende do nível da amiga, hum… É. Hum… Mas já é um ponto a menos pro bofe. Eu vou deixar… Eu vou trancar. Eu tenho outra… Eu tenho outra pensamento. Ah. Tipo, se eu tô apaixonada, digamos, por alguém e a minha amiga fala que ele é galinha… De dois. Depende da amiga, depende do boy. Eu nunca vou me apaixonar. Nunca? Não. Eu nunca vou me apaixonar, sou a escorpiana do dia 1. E… Se o boy é galinha, meu amor, ele tá mais sendo enganado do que ele tá me enganando. Porque eu sou mais galinha que ele. Um beijo. Então… Ai, eu sou fechada com a monogamia. Eu não. Eu sou aberta ao prazer. Vou trancar. Não, mas… Você é aberta ao prazer. Ah, eu também. Eu sou aberta… Mas o cadeado é aberto ou fechado? É fechado pra ele, hein? Entendentes? Fechei o meu também. Mãezinha, vamos contar? Só o cadeado fechado, gente. Eu pensei que a gente ia ser… A amiga tá parecendo aquela… Aquela ponte de Paris. Aquela ponte lá de Paris. Só os cadeadão. Gente… Amiga, mas você teve que fechar seu coração em algum momento assim? Tive. Em algum momento? Tive, com certeza tive. Tem hora que a gente tem que dar aquela pensada, entendeu? Não deixar a emoção tomar conta. Nunca deixe, amiga. Pega na minha mão agora, que eu vou te atrapalhar. Pra não atrapalhar. Nunca, amiga, deixe nenhum boy falar que você é feio. Até porque você não é. Não tem muito… Nem faça você sofrer. Que eu tô sabendo de um babado, mas eu não fui convida. Mentira, que pra esse evento eu fui convidada assim. Foi mesmo? Muito? Pô, já me fala aqui. Tu vai estar fazendo show no The Town, 30 de outubro… De setembro, que vai estar rolando em São Paulo. Menina, fala pra gente o que você vai trazer pra esse show. Inclusive, The Town é um festival maravilhoso que vai acontecer em São Paulo. E eu também tô online, viu? Olha, eu vou trazer um show completo de Hair Mind, da Hair Mind Tour. Que eu lancei agora o álbum. Eu vou trazer cabelo, vai ter coreografia, vai ter look, vai ter dancers. Vai ter cenário, vai ter… Meninas, e lembrando que esse festival maravilhoso vai ser transmitido pelo Multishow. É isso, Prod? Que delícia! Todo mundo vai ver! Mãezinha, é muito louco pensar que há cinco, seis anos atrás a gente sonhava com isso. Uhum. O que que tu pensa? Tipo… Ai, amiga, me vem uma sensação de… Um preenchimento de realização, assim. Sonhos que eu sonhava e agora estão acontecendo, que já aconteceram. E agora tem sonhos novos entrando nos lugares. Pra mim é… mágico, né? Tipo assim, a gente lá na faculdade, lá em Uberlândia, lá na UFO… Fofo, deixa baixo. Quem diria, viu, menina? É babado. Mãezinha, agora conta pra mim uma curiosidade que eu tenho. Tu que já fez fit com várias pessoas massas, tem os melhores produtores aí trabalhando contigo. Qual é o teu fit do sonho? Não vale falar eu. Ai… Até porque a gente já tem um fit junto… Já tem um fit junto. E… Já, já, já a gente vai… Já, já vai estar aí. Entendeu? Joguei. O meu fit dos sonhos, assim, pode jogar alto? Vem com muito… Mãe, sempre a gente… Ai, vou falar o que eu falei, que ainda é o meu fit dos sonhos. Bad Bunny, Bad Bunny! Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny! Mãe, é assim. Se a gente não jogar pro alto, a gente pega o quê? No baixo. E a gente nasceu o quê? Eu e a minha amiga Urias, a gente não nasceu pra ser humilhada. E sim, pra ser estrelas na nossa cidade. A gente nasceu… Cidade! Menina, mas vamos agora ver as fotinhas que vocês mandaram pra cá. Vamos, Uri? Quero ver. Chama, 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 chama. Quero ver as fotinhas da minha amiga. Olha aqui, Uri. E aí, Arthur Marques. Um beijo, gente. Realmente, a gata arrasou no look, mãe. O coraçãozinho aqui, ó. Cami, maravilhosa. Te amo, mãe, te amo. A Cami, um beijinho, Cami. A Cami tá super kawaii, super korea princess. Olivia, meu amor, com a camiseta da Tô. Olha aqui tudo. Gente, um cabelo vermelho, uma coisa assim… Erva venenosa. Gusta, que tava na parada. Sim, curtindo muito, ó. Tá mandando as fotos usando a hashtag TVZorgulho. Ai, abro você de noitada. Pablos, é meu aniversário. Me dá parabéns. Lu, ó. Toda saúde, todo sucesso. Tudo pra você. Tudo pra vocês de melhor. E eu tô sabendo que Everton, da nossa banda, está fazendo aniversário. Chega. Parabéns pra você. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Nessa data, querida. Parabéns. Muita saúde. Muita saúde. Amiga, já que a gente tá falando de orgulho… Você sabe que eu tenho muito orgulho do seu talento. Sempre fico, assim, emocionadíssima em ver você achando voos enormes. Porque eu sei que você tem talento, você é bonita. Você corre atrás e você merece. E outra, que a bicha é bem. E já tá na hora da gente gravar mais um feat junto, né, mãe? É preciso. Hoje há necessidade de um feat. Já, mas tu lembra que a gente tem um já, né, Ouro? Sim, claro. E que tal se a gente cantasse aqui pra galera do TVZ uma versão inédita de Ouro? Sim, sim. Que tal a gente sacudisse agora? Então vamos, pega teu mic.